Hei, amigos! Aqui quem falou o Godenauti trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje, meus amigos, mais um episódio de Roblox aqui no canal. E hoje estamos aqui na nossa fábrica de sorvetes. Eu comecei aqui a minha primeira empresa de fazer sorvetes e se você é aquele amigão e quer ganhar um sorvetão, é só você deixar o like que daí eu vou te dar um dos meus sorvetes mais gostosos aqui. Porém, ainda tô começando, a empresa tá no início, eu tô fazendo casquinhas e eu prefiro, né, casquinha de morango. O que você gosta? Eu tenho um gosto com sorvete de morango que eu adoro, mas eu quero saber de vocês, o que você adora eu tenho que saber pra entregar o sorvete certo pra vocês, beleza? Então, já deixa aquele likezão e vamos nessa então, porque eu já juntei uma graninha e vou começar a fazer aqui mais um cup dropper, né, que é mais casquinhas. Por enquanto eu tô fazendo só casquinhas, que é o primeiro, né, na verdade isso aqui é uma tigela, é um copo pra colocar também, né, o nosso sorvete. E depois que a gente vai começar a fazer o Vanilla Ice Cream Dropper, né, que é a primeira bola de sorvete que a gente vai fazer. Aí depois a gente vai fazendo mais e mais fábricas. Eu estou trazendo esse Taiko aqui porque teve inscritos que falou que estava com saudade das fábricas no canal. E eu vi que a galera recomendou isso daqui, se vocês querem mais fábricas, recomendem galera, que daí eu vou pegar o nome no comentário e vou jogar na pesquisa e vou gravar pra vocês. Porém, como agora o Roblox tá nessa moda de simuladores, é difícil ver simuladores, é, desculpa, a gente vê os simuladores, mas não vê tanto Tykons como antigamente. Antigamente tinha mais Tykons. Então eu preciso que vocês recomendem mais jogos como esse aqui, Tykons, pra eu trazer pra vocês, beleza? Então tá, eu vou precisar de mil doletinhas pra comprar aqui, galera, ó. Nós temos aqui Factory Door, Factory Walls. Aqui no caso são as portas, é a porta e as paredes da fábrica de sorvetes aqui. E aqui deve ser a decoração, né? Ice Cream Truck, nós temos ali uma coisa de Robux. Esse aqui em azul é Robux, né? Deixa eu dar uma conferida aqui nesse Deluxe Dropper, quanto custa. Deve ser uma bica, né? Ah, custa 100, galera. Custa 100. E eu já tenho dinheiro pra comprar o Vanilla Dropper. Então vamos comprar aqui a primeira bola disso. Eu gosto de Vanilla. Vanilla pra mim é, se não estiver enganado, tá? Não, Vanilla é Vanilla. Eu já ia confundir uma coisa com a outra. Eu gosto de sorvete de creme, ou mais conhecido como baunilha. E eu gosto de morango, eu gosto só desses dois. Eu não sou muito fã de chocolate. Sorvete de chocolate, sorvete de... De limão é bom também. De uva. Ou de sorvete de tudo, pra falar a verdade, viu? É maravilhoso. Sorvete, sorvete é vida. Então, ó. Vamos aqui fazendo, então, ó. É quadrado, tá? Mas... É quadrado, mas aí você vai experimentando o sorvete. E vai arredondando aqui o formato dele, ok? E vamos nessa, galera. Falta 2.500. Bom, agora vai faltar... 1.400. Eu preciso de 1.400 pra comprar o Ice Cream Dropper. De chocolate agora. E já tem uma galera por aqui, porém ninguém tá fazendo suas fábricas, ó lá. Galera, tá até pulando, tá até saltitante o menino ali, ó. Vai começar a fazer a fábrica dele. Tá, todo saltitante aqui, ó. Ó lá. Lá está ele. E o que que é isso aqui, mano? Ferrari. Ferrari 458. Itália. Bui Big Ice Cream. Nossa, 15k, galera. Eu acredito que vai chegar o momento que a gente vai ficar ganhando tanto dinheiro que a gente vai comprar essas coisas aqui, que são as decorações. Mas, por enquanto, a gente tem que investir nos mínimos detalhes. E aqui a gente tá demorando pra ganhar, hein? Cadê? Cadê o botão aqui pra fazer mais sorvete? Devia ter um dropper aí pra ficar clicando pra ganhar dinheiro mais fácil, né? E tem uma galerinha. E aí? Gato azul. Mas você não é azul? Você não é azul e não é um gato. Você é um marshmallow. Marshmallow do chapéu de papel. E tem um... Olha o tamanho desse... Que isso, velho? Olha o tamanho desse menino. Mas o que que tá acontecendo com essas crianças de hoje em dia? O que que vocês estão bebendo? O que vocês estão comendo que vocês estão ficando gigantes assim, galera? Olha isso. É muito... É muito grandão, velho. Que isso, menino? Tá tomando muito biotônico faltou, hein? Tá, galera. Eu acho que já temos a quantidade pra estarmos comprando agora o de chocolate. Temos? Boa. E vamos nessa. Comprar o de chocolate. E o próximo é 3 mil, que é Ice Cream Refiner. Provavelmente é um daqueles negócios que ficam, sabe? Que faz uma luzinha aqui, sabe? Que faz... Ele fecha esse lugar e faz uma luzinha no meio pra refinar. Ele vai refinar o nosso sorvete. Será que ele vai passar quadrado e vai ficar redondinho? Seria muito legal, né? Então, ok. Nós temos dois sorvetes. Chocolate e vanila, por enquanto. E agora a gente tá ganhando mais e mais dinheiro. Tá ficando cada vez mais rápido. No início, é sempre assim. Demora um pouquinho pra gente pegar um embalo. Mas depois é sucesso, né? Vamos ver. Temos ali amigos que estão começando. Olha o gigante. O gigante, ele falou alguma coisa? Print. Ah, já tiraram a print. Mas o tipo qualquer, que é o gigante. Eu acho que ele não pegou a fábrica de sorvete dele. E cabe uma, duas... Cabe três pessoas só nesse taiko, né? Cabe poucas pessoas. Eu esperava que coubesse mais, né? Então vamos ver aqui. Olha, olha só. Olha, já tá aqui já. Que isso? Que menino rápido. Já tá fazendo o segundo. Apesar que isso daqui é rápido, né? O primeiro e o segundo é rapidinho. Agora fazer e comprar o sorvetão, que é o demorado. E ok. Deixa eu dar uma olhada aqui nas coisas que nós temos aqui. Porque às vezes a gente pode comprar isso. Que é rápido, né? Front grass. Eu acho que é a parte da grama da frente. Passagem. 700. 2K. 2K muito caro. A porta. É, eu já tô aqui, ó. Já vai juntar aí 3K. Aí a gente vai comprar a refinadura de sorvete. Aí já era, né, galera? E a gente vai ganhando muito, muito dinheiro, né? A gente só precisa fazer... Eu acho que vai ter mais fábrica. Vai ter, tipo, essa. Depois a gente vai fazendo mais outras. E a gente vai ter bastante. Então, ó. 3 e 500. Falta 500. Aí a gente consegue comprar a refinadura. Sensacional. E falta pouco, ó. 3K. 200. Vamos lá. Vamos lá. Eu acredito, hein? Eu acredito, hein? 330. Enquanto isso, eu acho que vocês já estão comentando, né? Qual sorvete vocês vão querer. Qual sabor de sorvete que vocês vão querer aí nos comentários, hein? Pronto. É, é isso mesmo, galera. Só que ele não fica redondinho, ó. É quadradinho mesmo. Estilo Robloxiano. Bom, temos aqui o Strawberry. Strawberry Ice Cream. Strawberry... Eu acho que é o morango. Em inglês, eu acho que é o morango. Strawberry, né? Strawberry. Eu acho que é isso mesmo. Morango. Sorvete de morango. Eu tenho alguns nomes decorados na minha cabeça, sabe? Strawberry. E outras coisas. Eu consigo assimilar algumas palavras. Todas estão em inglês. Só que eu preciso de 5K, né, galera? Eu preciso de 5K. Eu não sei se tem código. Deixa eu ver. Aqui tem coisas de Taiko. E aqui tem dinheiros. Vamos ver quanto custa 1K nesse jogo. Quanto custa 1K? 10 Robux. 5K custa quanto? 35. 10K custa quanto? 65. 50K custa 100. E 500K custa 200. Eu acho que não é tão caro. Porém, é um Taiko assim que... É bem simples se vocês analisarem. Omitando. Chegou imitando, né? É você mesmo? Chegou imitando. Vou falar pra ele aqui. É você mesmo? Pra saber que o Goodenaut é só saber... Aqui, ó. Estrelinha. Confere sempre essa estrelinha. Pode ter fakes. Mas o Goodenaut verdadeiro tem estrelinha, tá, galera? Do YouTube Roblox Creators, ok? Chegou imitando? Deixa eu falar pra ele. Vamos ver se ele vai ser bom. Sou fake. Adoro o Goodenaut. Mentira, sou verdadeiro. Deixa eu falar pra ele. Não caia nos trolls, galera. Vocês tem que ver a estrelinha aqui, ó. Eu amo. Que isso? Deixa eu dar um beijinho aqui, ó. Deixa eu dar um beijinho. Pera aí. Beijinho no rosto aqui, ó. Beijinho no rosto. Amizade. Que? 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 Eu tenho. Vou falar pra ele olhar a estrelinha. Bom, 3,800. Quase 4K, galera. Aí a gente vai conseguir muito pepita. Com 5 mil, a gente vai comprar o sorvete de morango e vai, ó. Ser uma maravilha. Eu tenho... Ele tá escrevendo alguma coisa, eu acho. Ele tá pulando. 4K. A gente precisa de 5K. Não tem jeito. Precisa de 5K. E a gente vai conseguir. E se vocês querem mais episódios dessa série, galera. A gente pode fazer uma série dessa fábrica. Só que eu percebi que não tem save. Não vi nenhum save aqui. Não deve ter save automático. Pra depois darmos continuidade de onde paramos. Se eu fechar aqui. Então, eu teria que fazer episódios seguidos, né. Mas eu vou ver. Se vocês vão querer mais episódios. Dependendo do apoio dos amigões do canal e tal. Eu vou trazer mais episódios. E eu vou farmando e off. Vou deixando aqui fazendo e tal. E eu vou farmando. Eu espero que essa máquina dê muito dinheiro. Porque foi caro você ver o maquinar de morango. Quando que você vai gravar? Não sei não, viu. Não sei não. Quando o Papai Noel vier aqui em casa. Eu vou precisar. Nossa, eu vou precisar de muito dinheiro o jogo. Agora vai demorar. Só que agora eu posso fazer o seguinte. Eu posso comprar decorações. Né. Eu posso usar meu dinheiro pra comprar as decorações. Agora eu tenho bastante dinheiro. Ó, vamos comprar aqui essa passagem. Meu Deus. Eu comprei isso daqui sem querer, galera. O jogo me fez comprar isso daqui. E são várias janelas, né. Provavelmente eu vou fazer, sabe o que? O jogo vai fazer pra mim. Uma loja de sorvete. Que vai ter janelas. Vai ter bancos, talvez. Quer ver? Passagem 2. Olha só. Tem mesas. Mesas. Temos janelas. E eu quero muito comprar isso daqui, ó. Ah, olha só. Aqui vai ter, no caso, o cercado. Árvores. Nossa, tem muita coisa pra comprar ainda. E tá ficando tudo caro. E aqui temos a porta. E a parede de 2K, né. Vamos comprar aqui a porta. Melhor ter uma porta do que ter uma parede, né. Pra que ter uma parede? Olha lá. Tem uma porta agora. Agora eu posso entrar, ó. É. Tá pensando o quê? Beleza. Agora eu preciso de 2K pra comprar as paredes. Eu vou ter que esperar juntar 2Kzinhos aí. Pra conseguir a quantidade. Beleza? Ó, o Gata Azul tá trabalhando também. O Gata Azul tá inspirado lá, fazendo a sua fábrica. Aí, eu vou comprar a parede. Vou comprar as paredes agora. Aí, show, hein. Tá ficando lindo, galera. E temos aqui mais duas coisas de 2K, né. Agora começou a ficar bem caro. Porém, eu tô comprando as coisas baratas. O mitando não tá mitando, né. O mitando não tá mitando ele. Ele não tá fazendo a fábrica dele. Ele não tá mitando. Ele tem que imitar. Se ele é o mitando 12, ele tem que imitar, pô. Ele não tem que ficar aqui só olhando o nosso sorvetão. Tem que fazer o sorvete dele. Como que a galera vai se abastecer de sorvetes desse jeito? Caramba, quem fez essa parede? A parede vai até aqui, caramba. Vai até aqui. Ela faz aqui e vai até aqui, caramba. Bastante coisa, hein. Bastante coisa. Vou pegar aqui mais um dinheiro. E eu vou comprar aqui, ó. Esta área. Maravilha, ó. Tá cheio de mesa. É isso mesmo. A gente vai fazer um restaurante de sorvete. Uma sorveteria. Mais fácil falar. Mais correto falar, né. Mas eu vou ficando por aqui, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado da fábrica de sorvetes do Godenot. A minha loja de sorvete. E se vocês querem um sorvetão, deixa o likezão. Conto com o apoio de vocês. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Até o próximo episódio e... Falou!